Eu pensava que Jesus não me amava Eu pensava que Jesus não me queria Eu pensava estar sozinho e vagava Uma vida sem sentido, fantasia Porque tudo que eu fazia dava errado Tanto esforço pra tão pouco resultado De repente um sinal, um toque no meu coração Aconteceu, o amor nasceu pra sempre Foi o despertado amor Acabou o choro, a dor da minha vida Acalmou meu coração Esse amor que é cada dia mais correspondido Foi o despertado amor Acabou o choro, a dor da minha vida Como chuva de verão Já passou a ilusão, tempo perdido Pra chegar até aqui Eu andei e procurei Eu sofri, cheguei ao fim Até esqueci de mim Mas alguém estava à porta Esperando pra entrar Pra fazer em mim morada Pra fazer em mim morada Me ajudar a caminhar Foi o despertado amor Acabou o choro, a dor da minha vida Acalmou meu coração Esse amor que é cada dia mais correspondido Foi o despertado amor Acabou o choro, a dor da minha vida Como chuva de verão Já passou a ilusão, tempo perdido Porque quando eu pensei Que estava só Encontrei Jesus, o meu amor maior Foi o despertado amor Acabou o choro, a dor da minha vida Acabou o choro, a dor da minha vida Acabou o choro, a dor da minha vida Foi o despertado amor Acabou o choro, a dor da minha vida Como chuva de verão